salve rapaziada mais um vídeo chegando no canal hoje eu tô com uma parceria que o paulo ea melissa dos mistérios do crime e aí paulo como é que tá meu querido e o canal como é que tá lá tão indo pessoal tá gostando lá da nossa parceria muita gente comentando agradeço aí todo mundo por estar dando esse apoio que é muito importante para o nosso canal a gente tá aí somente eu e a melissa agora o mario tá dando aquela moral para o nosso canal não deixe se inscrever no nosso canal aí para ajudar beleza é muito importante para nós lembrando em deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente e para ajudar o marião aí marião queria te falar que lugar que a gente tá sinistro que você trouxe a gente hoje então esse local é uma represa né uma represa em abandonada né de fácil acesso para todo mundo quiser vir aqui pescar nadar e vice-versa né e nessa represa já foi encontrar alguns corpos né de desova né eu já vim aqui de dia conhecer essa represa desde já vou pedir para vocês se inscreva no canal deixa aquele like primeiro link de referência é o canal do Paulo vai estar aqui na descrição dá um pulinho lá que a versão dessa gravação vai estar no canal dele pela câmera dele olha para vocês verem a novidade a minha câmera vai estar gravando de um ângulo e a câmera dele gravando de outro beleza deixa o like e vamos embora para o vídeo Melissa Mário já queria te agradecer pela recepção né lembramos que não viemos afrontar a gente veio conhecer o que se passa aqui nessa represa é a indícios que teve muitas mortes aqui e a gente queria verificar se realmente ainda há é alguém perdido por aqui precisando de alguma de alguma oração alguma ajuda né alguma ajuda isso que a gente faça algo o k2 aqui já tá detectando a sua presença que por sinal tá lá bastante forte olha pra você ver vou até tirar uma foto aqui olha pra você ver vamos dar uma volta aqui a câmera tá até bugando aqui vamos dar uma volta aqui pela boa noite boa noite aqui é a boca da represa a água que sai a gente não tá vindo aqui te afrontar o K2 já detectou sua presença aqui é a represa né Muitos pescadores chegaram a ver a sua presença aqui. A dois está aqui, está aqui na minha mão. Você pode chegar aqui. Pode conversar com a gente. Essa represa, você morreu aqui nessa represa, é isso? Opa, eu ouvi um passo aqui. É você que chegou aqui próximo de mim? Opa, eu senti gente andando aqui, Paulo. Aqui, próximo de mim. Você quer fazer algum barulho? Vamos lá. Pode chegar aqui perto da gente. Você foi morto aqui, desolvado nessa represa. Leva esse aparelho aqui na minha mão no vermelho. Represa grande, você é represa não? Bem grande. Estou lá no contador. Eu ia gostar muito se você fizesse aparecer uma coisa que eu estou imaginando, cara. Você consegue mostrar seu rosto aqui na represa? Na água? Fazer algum barulho. Mexer a água. Se manifestar de alguma forma. Isso, pode se manifestar na foto. Viemos aqui entender. Tentar ajudar. O aparelho aqui na minha mão, ele já detectou sua presença. Já sabemos que vocês estão por aqui. Se for mais de um, que estiver por aqui, leva esse aparelho aqui no vermelho. Eu vou apagar a luz, que às vezes atrapalha. Pronto, diminuímos aqui as luzes. Se tiver mais de um espírito aqui, mais de uma presença, leva esse aparelho aqui no vermelho. Se quiser mexer o bambuau. Nos oriente aqui, para onde você está. Às vezes a gente está procurando em um lugar que você não está. A gente sabemos que muitos pescadores, né? Chegou a ver a sua manifestação aqui. O marido ficou um parque. É o próximo dele. Era você que podia manifestar de alguma forma para ele? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Essa represa, ela representa alguma coisa para você? Você morreu aqui ou você foi trazido para cá? Ó, vou deixar o aparelho aqui na cerca. Tenta chegar aqui atrás. Vai. Deixar mais cerca também. Tenta se aproximar aqui do... Do aparelho novamente. Vamos fazer um... Um trato. E você pode querer... Levar esse aparelho aqui no vermelho. Vou acender esse sensor aqui. A gente vai usar um outro aparelho para te ouvir. Tenta se aproximar de alguma forma. Apaga só a sua lamprena. Tenta se aproximar de alguma forma desses dois aparelhos. Não precisa ter medo. Isso, agora o sensor vai... Se o sensor acender, Sinal que a presença dele está próxima. É só chegar a pé. Que ele vai acender. Você consegue fazer isso? Ou você não está por aqui? Está mais lá na frente. Onde o... O K2 acendeu. Se a gente estiver procurando um lugar errado, Faça um barulho que nos direcione. De alguma forma. Está tendo muita luz no laser piscando, olha. Aqui próximo? Não. Se você olhar aqui da minha visão aqui de trás, Você vai ver que tem muita luz aqui piscando no laser. Eu acho que a gente está procurando um lugar errado. Eu acho que a gente está procurando um lugar errado. Vamos lá para frente. Ali na frente a gente tem uma manifestação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Buraco? Oi? Você sabe nos dizer onde a gente está? Os mortos. Os mortos. Você falou dos mortos, é referente a essa represa aqui? É provável. Você ainda está nessa represa? Falou, Jesus. É você que está fazendo barulho aqui em torno da gente? Falou, oi. Continua. Vamos mais para frente. Vamos mais para frente. Você quer que a gente vá um pouco mais na frente, é isso? Quem que é? Quem que é essa mulher que está aí? É que quer que a gente vá apagar a luz. Na boa. Na boa. Agora? É. Jonathan. Jonathan? Acho que falou o Mário. Nossa, arrepiou eu aí, cara. Cara. Hã? Uma mulher andando ali, ó. Agora? É, ué. É a hora que eu falei. É, esse Jonathan, ele foi encontrado aqui? Onde? Paulo. Falou o meu nome. Desde já a gente não está te afrontando. A Melissa viu uma mulher passando aqui. Eu acho que falou Melissa aí. Quem que é essa mulher? Por que que ela quis aparecer somente para a Melissa? Eu estou com esse aparelho aqui, o K2. Mostra a sua presença para nós. Chega próximo ao aparelho. Vamos mais para frente ou falta? Vamos para frente. Boa, já. Boa, já. Boa, já. Lá? Lá, já. Lá, já. Quem que é essa mulher que está andando aqui? Eu. Eu. Mas, ali? Ah, tá. Mas qual que é o nome dessa mulher? Você encontra? Essa mulher, ela está precisando de alguma ajuda, é isso? Sim. Você quer que a gente faça uma oração para ela? Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Nos fala o nome dessa mulher então, para a gente colocar as intenções. Onde que você quer que a gente olhe? Fogo. Fogo. Fogo? Fogo? E é. Fogo na onde? Por acaso, a sua morte foi por fogo e te jogaram aqui? A gente está aqui próximo da represa, mas vou pedir uma coisa para você. Não agride nós, porque... Fica esperto, ele pode agredir a gente e jogar dentro da água, viu? É. Você sabe que a gente veio aqui somente investigar e tentar te ajudar, certo? Bem a nossa. Pelo que eu estou entendendo, você está tentando nos induzir a chegar perto da água, jogar. Jogando grosso. Jogando grosso. Você quer nos agredir, é isso? Exato. Você quer... Você não quer que a gente fique aqui? Paulo? São Carlos. Oi, boa noite. Agora há pouco eu ouvi o nome de Jonathan falando aqui no Speedbox. Eu queria saber se Jonathan foi o rapaz que foi encontrado aqui. O que é isso? Foi o rapaz que foi encontrado aqui. O que é isso? Isso, isso, isso. Você viu a mulher? Monstro? Como é que ela está? Por que, monstro? Hã? Ficou, de jeito. Por que você falou monstro aqui no Speedbox? Não. 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 Obrigado. Salve, salve. Boa noite, boa noite. Quem está chegando já deixa o like. Já deixa o like. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Quem puder compartilhar no Facebook, no Zap, quem puder compartilhar. Ou isso, pode chegar próximo, pode chegar próximo. Boa noite. Oi. Você se aproximou aqui? Está indo vermelho, né? Está. Ó, está indo vermelho. Pessoal, ainda quem não deixou o like, deixa o like para a gente na live. Quem é você que está aqui perto? Salve a todos, está chegando aí. Salve a todos. Agora, eu vi um vulto ali. Foi branco. Então, a gente estava filmando ali, mais ou menos ali, a gente fica com o pessoal que pesca. Ali, eu vi um vulto. Pessoal, a gente estava filmando, fazendo a gravação aqui. Daí, como aqui está dando sinal, eu falei assim, ah, vou abrir a live para fazer a investigação ao vivo com o pessoal, entendeu? A gente já estava gravando para o canal. Daí, eu falei assim, ah, vou abrir a live ao vivo para o pessoal, entendeu? Daí, está eu com o Paulo aqui. O Paulo, a Melissa está aqui. E aí, olha o K2, olha. Deixa eu apagar a luz. Senão, ele não... Chega próximo do K2. Você está com bastante energia. Pessoal, os comentários de vocês, eu não estou conseguindo enxergar, não sei porquê. Não sei se está faltando alguma configuração que eu não fiz. Olha lá o K2, olha. A presença está muito forte aqui. Daí, eu não estou conseguindo ler o comentário de vocês. Olha o K2, olha, gente, olha. Olha, você vê. Está uma presença muito forte aqui. Olha. Novamente, estamos avisando, não estamos afrontando. Não nos ataques. Não precisa fazer nenhum ataque espiritual com a gente. A gente quer entender por que você está aqui. E qual... Se você tem algum recado. Se você procura alguém. Se sente falta de algum familiar, de alguma coisa. Dos seus entes queridos, né? Ou se você procura por justiça, pela sua morte. É isso que a gente veio... Que a gente veio procurar. Olha, gente, o K2, gente, que está... Não para. Cara, eu acho que eu vou colocar... O sensor de presença aqui. A gente está na... Na entrada da... Cuidado, Paulo. Cuidado. Vamos apagar a luz? Isso. Aí colocamos o sensor de presença. Deixa eu afastar um pouco. Vamos afastar. Daqui a pouco o sensor vai apagar. Pessoal, quem não deixou o like ainda, deixa o like para a gente na live. A gente está aqui na represa. Aqui nessa represa foram encontrados muitos corpos. Aí, apagou. O sensor apagou. Quem está chegando agora na live, seja muito bem-vindo. Deixe aquele like para a gente. Se você for novo, se inscreva no canal. Chega ali perto da água. Nesse exato momento... O sensor de presença está na... Nas margens ali da represa, na boca da represa. Aqui é uma bambuzaia. Aqui é uma bambuzaia. E aqui é a represa. Aqui já teve muitos relatos dos pescadores. Pescadores até que já caíram dentro da água até. Foram empurrados. E agora há pouco eu vi um volto aqui. E aqui... Pessoal, quem puder compartilhar no Face para mim. No Face ou nos grupos Zap. Opa! Teve barulho aqui, ó, Paulo. Teve barulho aqui atrás de mim, Kika. Quem puder compartilhar para a gente. Eu agradeço que a gente está fazendo uma live. Uma investigação ao vivo. Por que você não quis acender o sensor? De presença? Olha como é que ele está chegando próximo do K2, gente, ó. Você já se manifestou de três formas para a gente aqui hoje. A Melissa viu uma mulher. Olha o barulho. Uma mulher passando. O Mário viu um vulto escuro. E eu logo agora vi um vulto branco. Olha, gente, como é que o K2 está no vermelho. São três pessoas distintas. É isso? Vou ligar a caneta laser aqui para você. Se você quiser se materializar aqui na frente nossa... A gente já sabe a sua presença no K2. Se você conseguir chegar próximo da caneta laser e se materializar para a gente... O que você ainda faz por aqui? Você acha que de alguma forma a gente está te afrontando? Não era para a gente estar aqui? Se for isso, leva o sensor aqui no vermelho. Agora, se você precisa de ajuda aí, que é... Ó, aqui, ó. Ajuda. Ajuda, né? É. Olha, ele indo no vermelho, gente. Olha o K2, ó. Então... Olha, gente, como é que ele está indo no vermelho. Olha aqui, amor. Olha aqui, amor. Nos mostra de alguma forma como podemos te ajudar. Nós viemos realmente sentir a forma de te ajudar. E você conhece os nossos nomes. Olha aí, ó. Quem ainda não deixou o like, deixa o like para a gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Vai, a gente está fazendo uma analogia aqui. Certo. E realmente faz sentido, Amelio. Você vai verificar ali na Bíblia. Lembra que o Spirit Box fala para a gente? Salmo 23. Certo. Falou Salmo 23. Você sabe o que fala o meu? Não, eu não me recordo agora. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Como é que é? Guia-me mansamente por águas tranquilas. Então, gente, eu vou dar uma breve para vocês. A gente estava gravando a investigação nossa normal aqui, né? Olha aqui, né? E na gravação nossa, pediu ajuda e pediu, assim, Salmo 23. Daí, fala no Salmo 23. O que que fala no Salmo 23, ó? Guia-me mansamente por águas tranquilas. Nessa versão da Bíblia aqui, né? Que está um pouco mais antiga. Está falando guia-me para as águas tranquilas. E não para aqui, ó. Olha aqui. Renova minha alma. Eu acho que ele entendeu que a gente entendeu o recado. Renova minha alma. Guia-me pelas vereiras da justiça por amor ao seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sua vara e teu cajado me tranquilizam. Prepara uma mesa para mim e dirá-me-se meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida e apetarei na casa do Senhor para todos os dias. Amém. Então, é exatamente isso. O Espírito pediu para a gente ler o Salmo 23, né? E fala sobre águas. Assim que a gente terminou o Salmo. Olha para vocês. Acabamos de terminar o Salmo. Ah, deu um pico de novo aí. Ou seja, o Espírito aqui criou oração. Ele queria oração, queria alguma ajuda, né? Porque aqui é um local pesado. Essa represa aqui é uma represa pesada. Né? Tem muitos pescadores que vêm aqui pescar, mas... Acho que nós vamos fazer um Speedbox. Vamos fazer um Speedbox? A gente vê se realmente está batendo. Tá. Se ele não entendeu o tempo. Você arruma o Speedbox para a gente, por favor? Exato. A gente vai iniciar o Speedbox aqui, tá, gente? Olha a caixinha aqui. Olha o que você vê. Certo. Está falando de todo jeito de água. É a água, né? Olha para vocês verem, gente, como é que é interessante, né? Falou no Speedbox, Salmo 23, que fala sobre as águas, né? E a gente está numa represa. E por sinal, você vê o Salmo que morreu várias pessoas aqui. Sim. O Salmo que morreu várias vezes. Você viu que a gente rezou o Salmo 23 que você queria Boa noite Você pediu pra gente rezar o Salmo 23? Falou o nome aí, cara, agora eu não recordo Eu lembro que você falou o nome de Jonathan O que? Jogos Quem que tá por aqui? A mulher que pediu pra gente rezar o Salmo 23 Ela foi embora? Ela se libertou? Ó, deu uma risada, uma risada de mulher, cara Praga Praga E o que mais você precisa? Quem tá aí? É eu, o Paulo e a Melissa Entende Entende? Entende o quê? Entende ou atende? Na mata Na mata Ó, gente, tô arrepiado aqui, cara Arrepiou eu agora, cara Fiquei arrepiado, falou Eu ouvi um barulho de trote de cavalo, entendeu? É assim Daí falou na mata Eu falei assim, vamos ficar juntos Aí respondeu assim, ó Deve ficar juntos Ó, sim O que está aqui rodeando? É uma presença maligna? Nós Nós Nós, quem? Caçadores O que que você está nos amedrontando? Mérito Mérito O que que você ganha com isso, nos amedrontando? O Wilson O Wilson O Wilson é o rapaz que morreu aqui? Marcos Você quer que a gente Você está nos dando dica? É isso? Para a gente tentar achar uma solução? Falta pouco para quê? Embaixo d'água Embaixo d'água? De acordo Por acaso Quem fala? Quem fala é o Paulo Deixa eu te perguntar Por acaso ainda tem corpos aqui dentro? Seu corpo está por aqui? Certo É isso que você precisa de ajuda? Encontrar o seu corpo? É isso É isso mesmo Ele quer que encontre o corpo dele Mercado Mercado? É Mas A gente precisa entender O corpo de quem Está aqui É do Wilson? Ou do Jonathan? Conversa com a gente Você viu? Lá na frente Ó Misericórdia Misericórdia? Eu acho que está pesado Quem são esses dois nomes Que você falou para a gente Para cá? Ele viu Papai Papai A próxima vez Volto Bora Bora Fruma! Um, 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 um. Boa noite, boa noite A gente tá aqui nessa capela aqui, a gente veio fazer uma visita pra vocês A última passagem minha, essa capela tava fechada Hoje foi uma surpresa pra nós, ela está aberta A gente veio aqui fazer uma visita, saber como é que vocês estão Né, desde já a gente não veio te afrontar Se tiver alguma presença aqui que queira se manifestar, pode chegar aqui perto da gente E separe ele aqui na minha mão, na mão do Mario, e detecta a sua presença Caso você esteja por aqui, pode chegar aqui perto, conversar com a gente E vamos entender o que que se passa por aqui nessa capelinha Eu vou deixar meu K2 ali, próximo ali na imagem Ah, e você pode chegar próximo Vou acender uma vela pra você Se você estivesse perto de nenhum barulho que teve aqui Agora? Teve Teve um barulho, não é que você vai sair na tela Paga um pouco da antena Fica só ainda o sensor junto ali Isso, ficaria bom Tá com você? Tô Colocando esse outro sensor aqui, ó É só você se aproximar Boa noite, boa noite É, acendi essa vela em homenagem a vocês Tá? Acendi essa vela em homenagem a vocês O meu K2 está ali O detector de presença está ali também Tá? Vocês podem fazer Alguma manifestação da nós O K2 está ali Vocês podem acender ele ali no vermelho Desde que já a gente não tem que Afrontar vocês Eu sou o Mário O Paulo também está aqui A Melissa também está aqui Teve um barulho Teve, né? Fecha Não, está tendo muito barulho Está tendo muitos sons Toda hora aparece Tem gente aqui Pode se aproximar aqui da gente A gente só quer abrir O canal de comunicação com vocês Demonstra Alguma manifestação Se quiser fazer algum barulho Até tem a manifestação na vela Ora Aqui dentro da capela Não tem Não tem Vento, né? E olha a sombra da vela Se quiser fazer algum barulho Se é possível Se monta o sensor Acende ele Talvez vocês se sintam Sozinhos, solitários Venhamos aqui hoje Conversar com vocês Pode se aproximar Vocês se recordam de mim? Eu já estive aqui nessa capela anteriormente Eu vou pedir para vocês Tem esse aparelho aqui no chão Ele é um detector K2 Se você realmente está aqui Chega próximo ao aparelho Nós já sabemos da sua presença aqui Isso Chega mais próximo Nós estamos vendo a manifestação Sua na vela Isso Pode chegar próximo Do aparelho O aparelho Não vai fazer nenhum mal A você Acende essa caneta laser Para você Se você Se você Fazer algum movimento A gente vai captar Ó Paulo Chega aqui Chega aqui Mostra o negócio Está vendo a santa ali Está vendo aqui Na gravação Olha ali no detector Seu de presença também Está com uma lua esporte ali também Ele está com uma lua esporte em cima da santa Um no detector também Está com um esporte Talvez ele não tenha Está conseguindo usar toda a energia dele Isso Eu acho que é por causa do frio É por causa do frio É o frio que você está sentindo aqui na serra? Passa um barulho ali para nós Para a gente ter certeza Teve uma manifestação ali Na sua caneta Numa daquelas plantinhas ali Mortas Sabe? Uhum Teve um Tipo uma luz passando para a outra Assim o risco Nós trouxemos essa luz ali Usa com uma vela Para se aquecer Para conseguir Se manifestar nos aparelhos Usar sua energia Ali ó Está vendo? Uhum Ali na telha Perto da vela Perto da planta Acende o sensor para a gente Opa Escuta ele fácil Você escutou, né? Uhum É você que apareceu aqui atrás De mim agora? Tanto eu Tanto o Paulo Sentimos um barulho aqui agora Um estrago de você Opa 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 Oi Vou logo a solta aqui Tá bom? Uhum Boa noite Agora Agora? Eu entendi Agora vai Agora vai? Foi você que chegou aqui perto? Dei Opa Dei 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 Com Por que que você fez isso? Qual que é o seu nome? Você recorda de mim? De mim, do pau, da Melissa Qual que é a sua ligação com essa capela? Na fazenda Você foi o morador da fazenda? Ou você foi um acidentado aqui da rodovia? Da rodovia E qual que é o seu nome? E os dois tunos aqui da capela, tem alguma relação? A de A, uma ligação Não, ele não apagou ainda, foi eu que acendi naquela hora Eu vou botar mais aqui no canto E qual que é a ligação? Você é que está enferrado aqui? Beleza, põe ali É, eu vou botar aqui na saída, é melhor A gente está com esse aparelho aqui no chão, junto com o cardeiro Que é o K2 Eu também não entendi Chega próximo ali do aparelho pra gente Você pode acender o sensor ali na porta? É só você chegar perto dele Se você fizer qualquer movimento ali, ele vai acender Tem alguma coisa aqui que está te bloqueando para você chegar próximo da gente? Caraca Foi um grito Foi um grito, mas eu não consegui entender Não, mas eu acho que não falou nada Foi um rá É, veio um rá O que foi esse grito aqui? Cura Cura? Ou procurando Procurando ou procura O que você está procurando? É a luz que você está procurando? Que te faz você prender aqui? Cuidado Cuidado Por que eu tenho que ter algum cuidado? Já? Não, foi a gente Não, falou alguma coisa aqui Eu vou apagar a luz, ó Escuro total Você não gosta da luz, é isso? Deixa eu te falar É a segunda vez que eu estou vindo aqui nessa capela Você A gente está sabendo Que teve várias manifestações suas aqui na rodovia A gente queria saber um pouco do seu nome Da sua história A gente queria saber se você foi um soldado Que combateu aqui na guerra Falou junto comigo Falou A gente está aqui tentando uma comunicação com você Falou junto comigo Só que a gente queria que você fosse bem mais clara com a gente É uma questão de física Como assim? Você precisa de mais energia para estar aqui? Ou é por causa do frio que está fazendo aqui na serra? É por causa do frio que você não consegue se manifestar? Acho que ele falou Não dá E isso também Eu até compreendo aqui na serra ser gelado Mas está causando muitas mortes aqui na rodovia A gente queria desmendar esse mistério que está acontecendo aqui Eu ia pedir para você Para seguir o seu caminho Da luz E eu ia perguntar para você Qual que é o seu nome? E eu ia perguntar para você A gente ouviu também Muitos barulhos aqui Um cheiro de rosas Ao chegar aqui na capela Era você que estava se mostrando para a gente? Você pode conversar com a gente? Você pode conversar com a gente? Você pode conversar com a gente? É você que está chegando próximo Ah, o cacau Cendeu, 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 cendeu Pode chegar próximo da gente? Para você que está chegando? Para você que está chegando Para você que chegou aqui Falou assim Se você quiser A gente se retira Mas eu ia pedir para você Para você não Assombrar o pessoal aqui na rodovia Ele queria também Que você fosse encaminhada Para a luz Para um outro plano espiritual Porque este mundo Não te pertence mais Com o que você está fraco? Ricardo É Ricardo o seu nome? É isso que eu entendi? Falou Ricardo Com certeza Falou Ricardo Ou você está procurando esse Ricardo Que é uma voz de mulher Ou você é a mãe dele Que sofreu algum acidente na rodovia Agora de há pouco Agora de há pouco Então é isso Então Você está aqui assombrando O pessoal atrás do seu filho? Você falou De agora há pouco O que você precisa Para encontrar a luz? Você precisa de alguma ajuda? Ou uma oração? Bom saber Nós venhamos te ajudar Gente, está tendo um passo aqui Eu estou sentindo umas presenças Aqui do lado de fora Andando aqui do lado de fora E se a gente tentar Passar o K2 Desligar um pouco O split box Tentar passar o K2 Aqui em volta Eu acho que está bom Com o split box Agora que parece Que se conectou Então vamos dar as voltas Aqui no A gente vai estar dando Uma volta aqui Na capela Nossa, eu estou arrepiado Estou arrepiado Estou arrepiadíssimo Calma Eu estou calmo A gente só queria desvendar Os mistérios E está tendo aqui Na capela Pois a gente sabe Desses túmulos E a gente gostaria De saber O porquê De tantos O porquê De tantos Acidentes Aqui Sente um alancor Sábado e domingo Sábado e domingo O que aconteceu Sábado e domingo Aqui Hoje por sinal É um sábado Acabou de falar Que hoje é sexta Você está meio perdido No tempo Esse ar frio Que está rodeando A gente É a sua presença Alô 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 Oi Meus amigos Tudo bem Boa noite Nossa Cara Ele colocou a mão Nessa Eu senti ele Sem vontade De tomar O Speedbox Ele mexeu Assim No meu Mal Apa Foi você Quem chegou Aqui Attention Atentão Atenção com o que? Você está intimidando a gente? É você, Ricardo? A gente fez alguma coisa que você não gostou? Oh, até demais. Falou alguma coisa bem cedinho. É, falou alguma coisa bem cedinho, edinho, alguma coisa assim. Então, desde já, eu vou falar. A mãe que procura o Ricardo, o Ricardo não se encontra mais aqui. Se você... Se você quer uma ajuda de nós, a gente pode fazer uma oração para você. A gente pode acender uma vela para você. Se é isso que você deseja, que é encontrar a luz, a paz, a gente pode guiar você. Espírito. O Espírito falou, se eu não me engano, Minas. E vai estar quatro. E vai estar quatro. São quatro Espíritos que estão aqui? Olha, barulho na mata. Você ouviu? Nossa, agora caiu de uma vez, né? A temperatura caiu, irmão. Está muito frio. Cara, eu quero a venda na minha alquim. Está bom, mas... Tá, irmão, agora tá bem limpinho. Licença. Licença. Nossa, aquela vez, né? Vimos aqui, tá cheio de mato, mano. Tá. Com licença. Licença. Com licença. É ruim que a gente não sobe mais quebrado, pode ser vândalo, né, mano? Sim, mano. Tem um papel ali, não sei se é com os nomes. Aonde vamos lá? Tem um pontinho mesmo? Sim. O que foi bom? 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 Boa noite. O senhor João Paulo, o José Neer, o Clayson, o Mário, o Pedro. Eu, o Joe, o Clayson e o Mário, à segunda vez que a gente vem aqui. O Pedro tá vindo conhecer hoje aqui Essa capela Não sei se você lembra da gente aqui Só lembrar de nós? Aquilo vai atrapalhar um pouquinho Lembrando pessoal, é para o dos carros, né irmão? Sim, irmão É, mano Justamente É O problema é que nessa estrada ir ali Tipo assim, deve ter acontecido muito acidente Atropelamento, maialismo Não tem nem como chegar ali, mano Não tem nem como chegar ali E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Pedro. Estou olhando o Pedro lá. Quem está aqui? Ó, 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 ó. Está vendo? Vim, irmão. Eu passei perto da parede aqui e escutei você falar conosco, é isso mesmo? Conosco? Tem algo aqui conosco? Tem algo com você? O que seria? O que é? Está melhor? Coração solidariedade. E aí, está melhor? Coração solidariedade. Se eu tiver certo, eu queria muito que você mexesse algo aí na frente, para a gente provar para as pessoas que é isso que você quer. Então, usa a sua energia e eu queria saber o seguinte. Você queria que algum tipo de capela ali aonde você está? Eu queria que fizesse uma aqui dentro para você. faz um barulho na frente nossa aqui, ó. Arrasta alguma coisa Bate alguma coisa Foi isso? Pão grito? Pão grito Pão grito Pão grito mesmo Não sei cara, veio isso na minha cabeça Tipo assim Eu escutei aquela hora aqui Eu escutei falar conosco Ninguém abriu a boca Foi uma voz meio abafada Dizendo de alguma coisa fechada Conosco, conosco, convosco Eu entendi conosco Quer fazer esse futebol? Caramba Será que foi isso que ele quer que traga O túmulo dele pra cá O que é que eu faço uma capela lá Vamos ver agora os futebol Pode ser isso Boa noite A mesma presença que é aqui dentro Imagem? Imagem ou imagem? Promário Boa noite Boa noite Vou perguntar pra você novamente A mesma presença que tá aqui dentro É a de fora É a de fora? Isso Isso Tá ali Filhote Filhote? O que que você viu? Gente, toma cuidado Gente, toma cuidado Parou o carro? Não, você tem que parar na mão E você vai parar lá? Vai parar Parou? Não Olha lá Só recusou Só lá Gente, toma cuidado Pode parar, né? É Não, 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 não Tem dois túmulos lá atrás Imagem ou malho de novo Sim Sim, aqui dentro tem duas imagens É, tem um monte de imagens aqui Tem uma até quebrada Perigo Perigo Perigo, João O carro diminuiu Pra nós Gente O carro diminuiu Não, fica ligeiro mesmo Por que que tá perigoso? Senhor Senhor Chegou a parar lá Ele parou Perigoso, irmão Toma cuidado, cara Por que que você me deu uma pergunta Desde o momento Eu tô com um pressentimento de medo É uma sensação de medo O que é isso? Fica ligeiro? É Fica ligeiro Mas o que que tá acontecendo? Por que que você tá dizendo pra gente Perigo Fica ligeiro? Você quer Você quer alertar a gente Algo? Quero 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 Tá bom Então fale o que que é Que vai acontecer Lá fora? Lá fora Lá fora Lá fora Por que que você chorou? Fistalo Continua Estou brigando entre eles? O que que tá acontecendo? O que que eu fiz? É pra nós sair daqui? Eu? Tinha um carro rodeando nós aqui Você tá dando algum alerta sobre isso? Que voz é essa? Mano Isso foi voz ou imitou a sirene? É Mas você tá alertando a gente Alguma coisa? Tô Não Parece que ele falou Tava vindo Um carro Ah O que que tem no carro? Algo Foram nós Foram nós Falou Tá vindo? Olha o que que tá vindo Tem algo se aproximando da gente? E o que que é que tá se aproximando? Boa noite Boa noite Não vou falar preso Pode ser preso na estrada Vai um pouquinho aí E vou sair daqui Tá bom A gente pensa como você tá Arrasado Porque tem medo, cara Tem medo E há duas vezes A gente ir no túmulo Ir lá no túmulo? Olha lá no efeito Ó Tá bom A gente vai indo lá no túmulo Sei, é um ar de angústia, cara Não sei Também tô Os mortos eu não tô no medo, não Não, não meira dos vídeos Tem sim Tem sim Tem sim Tem sim Esse aqui ou outro? Esse? Sim Aí sim Esse que entraram, mano O que que entraram? Recarnação Recarnação, João Recarnação ou encarnação? Recarnação É, eu vi carro, mano Falou carro? Eu ouvi Não sei se eu tô com muito medo Aqui Ó, vou falar pro C Eu ouvi falar que o JP será o alto Gente Vamos ter que serrar, João Tá tudo muito perigoso, João Foi assim, foi lá naquele lugar Que eu tinha, mano Não tô desconfiado Não, não, desliga não Eu tô desconfiado Que eu falei pro mar Tem gente na mata aí, mano Tem gente na mata, mano Vamos, vamos, vamos Nós vamos indo embora, tá bom? Desaparece Aparece 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 Você não quer deixar algum outro recado pra gente? Tem lanterna Tem lanterna? Não, João, vai ter que pagar, João Vai dar um alvo, mano Se o cara estiver armado, cuidado Fica de espera com essa lanterna, Pedro Isso vai ser o alvo, mano Vou queimar agora, falou isso aqui, mano Gente, gente, cuidado, pera aí, João Não vai não, não passa não, espera um pouquinho João, espera, João Não sei se vai passar, é perigoso, João Calma aí Desliga, 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 desliga Desliga, desliga Irmão, acho que é a polícia, irmão Vem, 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 vem Não gostei da brincadeira, não, gente? Vem, 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 vem Arrago, gente Abra, abra, abra Vai, sai, 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 João Vai, entra, porra Nem brincadeira, não, porra Do mar, do mar Vai, vem Vai, vai, vem Volta, patrinha, 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 irmão Eu não consigo fechar, calma aí Não vai brincadeira, patrinha, 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 porra Sabe, olha, saprinha Olha, olha patrinha, patrinha Irmão, vai Ai meu Deus do céu Vai embora, vai embora, vai embora O cara parou aqui, mano Desceu, desceu, desceu Ele veio a pé, mano Ele tava vendo a pé? Ele tava vendo a pé, porra Perigo Tá tudo o que? Pegou o senhor de presença? Pegou, pegou, graças a Deus Pegou lá no pulmão? Peguei, cara Mano, o cara tava vendo a pé, mano O que ele ia fazer a pé, mano? Irmão, sei lá, ele tava armado, sei lá Mano, isso eu não sei, mano, tava a pé O cara parou o carro lá, mano Mano, o cara lá em cima da lanterna que eu virei o Mário Mano, eu virei o Mário na hora O Mário não viu, mano Será que ele deu sinal do cara, mano? Mano, sabe o que foi? Desde aquela hora O primeiro carro que virou com tudo lá na estrada Cara, que... Olha, eu falo pra você aí, tá ficando difícil, mano Nossa Nossa, mano Olha Isso aí É pra vocês verem É um alerta, sim Não, o negócio tava avisando E nós, o Pedro sentindo mal Faz tempo Sim Aí eu comecei a ficar pra aquela hora que eu relei No Pedro, mano Mano, parece que passou pra mim Eu fiquei com o cara... Mano, eu não tava com medo Foi relar no Pedro, irmão Mano, mas eu comecei a sentir um cagaço, mano Caramba, cara Mano, mas eu também�� Na loja Detectorismo Informativo, temos diversos produtos como detectores, pinpoints, entre outros. Também temos produtos sobrenatural, como K2, camisetas, câmeras térmicas, entre outros. Link na descrição do vídeo, dê uma passada lá. Música Música Eu creci na infundidão, me condenaram à prisão. Tenham em plena refusão, e se arrependerão. Música Diga-te a Brodie, diga-te a Brodie, diga-te a Brodie, diga-te a Brodie, que todos me estão mortos. Música O meu chamado ele vem, pra ela não há mais ninguém, o braço dele tem de alguém, vai despedaçar. Música 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 Todos estão, todos estão, todos estão, todos estão. Música 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 Música